Olá, o Curta Ceará de hoje exibe o documentário Maria Maculada. O filme narra a história do cotidiano da personagem Maria. Nosso entrevistado é Leão Neto, um dos diretores. Olá, Leão. Primeiro, seja bem-vindo à TV Assembleia. Obrigado pelo convite. Obrigado a você pelo convite. Leão, conta para a gente que está acompanhando agora aqui na TV Assembleia, como foi que surgiu a ideia desse documentário? Na realidade, a Maria é uma tia do outro diretor, Bruno Bressão, e desde quando ele entrou no ramo do cinema, ele gostaria de fazer um filme sobre ela. Ele queria fazer um filme sobre ela. E aí, com o nosso encontro, no nosso percurso formativo na Universidade de Fortaleza, resolvimos fazer o filme sobre Maria e daí surgiu a Maria Maculada. Conta para a gente como é que foi a escolha, como foi o trabalho com a personagem principal, que, na verdade, o documentário tem toda uma realidade. E as histórias que a Maria conta no filme, que daqui a pouco o telespectador vai poder acompanhar, é muito interessante. Detalha um pouco para a gente como é que foi esse trabalho com a própria Maria. A ideia era que Maria dividisse com a gente sua intimidade, dentro do tema governante do filme, que é justamente essas máculas que a gente carrega no decorrer da nossa história de vida. E Maria, escolhemos esse nome, Maria Maculada, porque, após todas as entrevistas, a gente viu que ela tem uma densidade narrativa na história dela. Então, criamos um laço muito forte com ela. O Bruno Bressan, o outro diretor, já tinha esse laço desde criança, mas ele nunca tinha visto essa outra faceta da tia dele. Isso foi muito bacana a gente descobrir isso junto e disso tornar um filme. Agora, Leão, o documentário traz alguns takes da própria Maria nas atividades diárias, dentro de casa, na cozinha, visitando familiares, caminhando entre ruas. Que locações foram essas que vocês gravaram, Leão? A gente resolveu fazer uma dualidade das locações. Enquanto a gente fazia locações internas, dentro dessa questão que ela falava sobre o passado, e como esse passado dialoga com ela hoje, a gente também resolveu colocar a Maria em lugares externos, abertos, aqui na cidade de Fortaleza, todos os cenários como a Beira-Mar, a Praça das Crianças. A gente quis trazer esse ar de liberdade também para a personagem, não só algo claustrofóbico, mas algo também libertador, porque é isso. A gente tem as nossas máculas, a gente tem os nossos traumas, mas, ao mesmo tempo, eles nos libertam. Logo no início, Maria aparece com o violão tocando. Qual a relação da música que vocês quiseram inserir nesse trabalho, Leão? Essa cena é uma cena de estúdio completamente dirigida. A gente conversou com a Maria, depois de a gente já ter tido a entrevista dela e termos visto a relação que ela tem com a música, e como a música, de fato, fez com que ela visse essas questões que ela traz no filme em uma outra perspectiva, a gente achou que seria muito interessante a gente trazer esse protagonismo. A gente não está falando de uma profissional, a gente está falando da Maria, que teve a música como um dispositivo para seguir em frente. Então, a gente quis, de fato, dirigir essa cena e tornar a música algo protagonista no filme, como dispositivo narrativo e de linguagem. Eu vejo aqui no release que o filme, o documentário, foi premiado no Reconhecido, no Cine Ceará, no conhecido Festival de Cinema Universitário, o Noia, no Cine Cariri, também na Mostra Sesc de Cinema. O que é que significa esses reconhecimentos para vocês que trabalharam nesse documentário? Para a gente foi muito gratificante, principalmente por ter sido o nosso primeiro filme. Logo em ter entrado num percurso formativo em cinema e já ter esse reconhecimento, fez com que a gente sentisse uma vontade de continuar contando histórias. O filme passou por vários festivais, a gente foi agraciado por alguns prêmios. Enfim, está agora sendo apresentado pela TV Assembleia. Isso é muito bacana para a história da gente enquanto artista profissional. Leão, agora fica com você a apresentação do Maria Maculada aqui na TV Assembleia. Fique à vontade. Pessoal, com vocês, Maria Maculada. Espero que vocês gostem e bom filme. Leão Neto, muito obrigado pela entrevista aqui na TV Assembleia. E agora vocês ficam com Maria Maculada. Maria Maculada. E agora vocês ficam com 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 Maria Maculada. in Azul em Inês e Baiana. Eu passaram a Aleman. Nosso foi pro Forró. Daí eu conheci um... Que ator é lá. Daí ele disse, nós vamos ficar namorando. Foi. Doe acolá. Doe daqui. Daí ele disse, deu seis meses e a gente lamorando. Aí ele disse assim, agora você vai ter que casar. Aí ele dizia, você tem que trabalhar para me sustentar. Daí eu ia trabalhar, ele pegava todo o dinheirinho que tinha, comprava tudo, comprava as coisinhas de comer, que nem eu ia passar fome. E ele sano bem bom. Daí um dia eu cheguei, aí ele estava me traindo. Daí eu dei um chute na porta, queria matar ele. Aí eu dizia que não queria mais ele. Ele, eu vou te matar com a faca aqui em mim e vou te enterrar aqui no banheiro. Aí não tinha nem poder eu correr, porque sozinha. Aí eu larguei ele, ele mandou, você tem que escolher. Aí eu escolhi meus pais, né, até hoje estão morando com meus pais. assim, agora eu fiz o que eu passo a fazer em mim. Eu não amava, não. Eu amava o pai da minha filha daqui de dentro, de coração. Ele nunca judiou comigo. Ele dizia que era meu amante, né? Mas não era meu amante. Era meu esposo mesmo. Porque eu queria sempre uma vida assim, meu esposo, meus filhos, e não tenho. Porque eu estava numa casa mais ele, fazendo o que eu gostava, cuidando dele, das coisinhas dele, era tudo jogado. Eu gostava dele, o jeito dele me tratar. Ele prometeu tanta coisa pra mim, tanta coisa boa. Ele tinha os problemas dele, era dele. Eu não resolvia, era ele. Muitas das vezes o povo lá, que é sabidão, diz que ele está lá, sabe? Nos espetos lá, ele foi pra lá. Muita gente, os pastores já disseram, mas eu tenho fé em Deus. Ele não se matou à toa, eu tenho certeza. Porque ele não deixou o bilhete, não deixou nada, nada escrito. Do nada. Se fosse causa de dívida, ele tinha deixado uma lembrança, um bilhete. Cada cantinho lá de casa tem ele. Ele disse, minha filha, eu vou ali, eu venho já, até hoje. Aí foi a mulher, comadre Margarida, que a gente era comadre. Deu ser crente, a gente já era comadre. Sou madrinha do filho dela, o João Pedro. Comadre, o Batazar se matou. E eu, tá doido, tá mentindo. Cheguei lá e... Foi uma tragédia, amor. É duro você ver quem ama assim, sangrando e não poder fazer nada. Né? Azul. O que era? O que era? É... Aня... Não Jenny. Ele era lindo, para mim só existia ele, branco, baixinho, maguinho, dos olhos azuis, bem azuis os olhos dele, a mão da neném assim que tiraram o retrato lá, para mim ver, a mãozona que ela tinha, ver a mãozona dele, aí eu disse que não era a mão dela. Aí a doutora, eu tirei a foto para a senhora ver, aí não vi mais, por isso que eu disse que eu não vi, que eu desmaiei, né? Aí não vi, nem a mãozinha dela não vi. Minha irmã fez o enterro da neném, lá no São Luís, aí fui lá, queria arrancar ela, aí o homem me deixou lá, grudou em mim, me deitei lá na covinha dela, queria arrancar ela. Daí o couveiro ia lá, me tirava assim, pegava assim em mim, aí levando, eu chorando, eu quero arrancar, eu quero arrancar, aí ele não pode, não pode. Daí eu fui me conformar, até hoje eu não estou conformada, porque a gente perde um pedaço, né? Da gente, a mãe. Daí eu fui me afastando, é só se chora, né? Daí eu me deixou, né? Daí eu fui me afastando, né? Daí eu fui me afastando, né? Foi realmente maravilhoso? Minha? 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 O que você faz, bebê, para que balança aqui ao entrar? Segura, segura aqui, ai putinha, ai putinha, balança aqui, segura, ai Aí eu disse pronto, agora eu fiquei sem marido, sem filha, nas casas, ai cheguei lá na casinha Aí eu cuidando do, cuidando do, cuidando da mãe dele, a mãe dele saia desmaiando Ainda disse que eu não prestava, eu disse, tá nada não, entrega para Deus As irmãs dele tudo desmaiando e eu cuidando, quando foi no outro dia foi que eu consegui chorar Aí chorei, 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 chorei tanto Parecia que eu nem tinha mais lágrimas, para não chorar Eu fiquei com medo, de eu arrumar um companheiro, ai né, judiar de mim de novo Ai eu não quero mais ninguém não, só as duas Eu disse Que minha tia dizia, você vai morrer seca Porque tá na Bíblia, nunca, nunca ouvi isso na Bíblia Porque a ave que não dá fruto, morre seca Eu disse, que nada, você sabe de nada rapaz E sabe é Deus, ó meu Jesus Cristo Nazaré Que hoje eu sou dele, ele é fiel Tudo que eu peço ele me dá Ele me mostrou até a cor do meu aparelho Aí, isso acabou tudo Eu amo a música, por isso que eu quero comprar um celular Lá em casa eu tinha um celularzinho Daí eu papoquei no chão Porque a música não saia direito os hino E eu tinha que escutar bem altão Enquanto eu tô ali tocando, aí eu tô vendo coisa alta Eu sonho alto Eu sonho numa banda Porque enquanto eu tô escutando música Não tô pensando besteira Não tô pensando derrota Eu não tô pensando fazer algo assim, tá entendendo? Aí eu falei, já que eu não tenho ninguém Vão morrer mais meus pais Lá a gente morre a míngua Igual um pássaro assim, sabe? Eu não tô pensando 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 E aí 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 E aí